A minha interpelação é para pedir a distribuição de um documento. Nós repetidamente temos ouvido o PS e em especial o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro invocar o PEC 4 e a nossa votação em relação a ele para justificar o seu apoio à continuidade deste Governo que é o que hoje aqui estão a fazer. Nós, lembramos todos, quem viabilizou todos os PECs até ao 4 foi a direita e os orçamentos também. E nós temos aqui um documento que elaborámos de propósito para esta ocasião que tem como título PEC 4 toda a verdade. Que é para relembrar o que é que vinha no PEC 4. Os cortes na saúde, a aceleração das privatizações, o corte nas empresas públicas, o aumento do IRS, o aumento do IVA, o corte nas pensões, corte nos salários da administração pública, o despedimento da administração pública. Que é para todos aqui saberem que o que vinha no PEC 4 era o embrião do murano da Troika. E foi por isso que nós votámos contra. Quero que a mesa, por favor, possa distribuir este documento a todas as bancadas.